Desvirginou minha alma, por isso meu corpo vadio está na palma da tua mão. Eu até era bom de cama, mas não diferenciava senteia e chama. Sim, é possível fundir o profano e o são. E agora como eu faço pra fazer com quem não sabe? Como ser um com um corpo onde a alma não cabe? Onde a alma não cabe. E agora como eu faço pra fazer com quem não sabe? Como ser um com um corpo onde a alma não cabe? Desvirginou minha alma, por isso meu corpo viu e sentiu trauma desde então. Eu até era bom de cama, mas só sabia por qual nome se chama. Não sabia o real significado e a razão. E agora como eu faço pra fazer com quem não sabe? Como entro num corpo que pra alma não se abre? Que pra alma não se abre? Que pra alma não se abre?